Aê mulher, você pensou que ele tinha parado e falado, ah o Guimarques parou, mentira, parou nada mulher, ele só deu um tempo, aquele tempo específico pra poder ficar estudando o que tá tocando, naquela visãozinha que você tá ligado né, aê, atenção mulher, Guimarques mandou avisar hein, a partir de agora você vai se surpreender, que o moleque tá com tudo, não tem como, vai chegar chegando, com o pé na porta, arrebentando tudo mulher. Mas ela não tá de brincadeira, ela não liga pra nada, o bagulho da novinha é pirocada e sucessada, então senta vai mulher, vai fazendo a posição, quero ver tu aguentar, a pica do bicho papou. O Guimarques tá tocando, o famosinho que se achota, faz novinha safadinha, eu já sei o que tu gosta, não adianta tu vir reclamar, joga por cima do outro ano xereca, ela senta gostoso, ela trava por cima. Ela bate a xereca na ponta, ela pica, na ponta, ela pica, na ponta, ela pica, ela trava a xereca na ponta, na ponta, na ponta, na ponta. Olha, Bo copa se pula pra guei, voujar se panca Com o seu peito se bate Ela toma rajada, rajada, rajada Toma rajada, piranha, vai Ela toma rajada, toma rajada Ela toma rajada de leite na cara Toma rajada, toma rajada Toma rajada, toma rajada piranha Vai lá tomar rajada de leite na cara Toma rajada, toma rajada Vai tomando, vai tomando Toma rajada, toma rajada Toma rajada de leite na cara